Bom dia, torcida Tricolor. A gente vem aqui fazer o anúncio da nossa primeira contratação para a Série B de 2018. Jonas Rocha, contrato de 14 meses e é mais um sócio-torcedor que vem ajudar o Fortaleza na nossa caminhada. Sócio-torcedor também é craque! Promoção Sócio Série B. A partir de R$ 39,99, você faz ou renova seu sócio e entra em todos os jogos do Fortaleza até o fim da Série B de 2018. Sem taxa de adesão. É o leão na cabeça e no coração!